Eu fico ansioso quando tem muitas demandas para resolver. Tem muita coisa para resolver, você fica assim, tem que focar naquilo que é mais importante e já ir limpando o trecho, senão a cabeça dá um parafuso. O Wesley Safadão, por exemplo, o cara milionário, uma baita carreira de sucesso, falou que vou dar um tempo na carreira que a cabeça não está legal, não está bacana, não consigo mais alegrar os fãs, porque eu preciso cuidar de mim primeiro. Se você sofre de ansiedade também, veja essa reportagem que tem outros exemplos para poder te mostrar. A carreira meteórica de Wesley Safadão é o sonho de muitos. Ele chegou ao topo das paradas. Nem o ápice da fama impediu que Safadão precisasse de uma pausa. A interrupção na agenda de shows foi anunciada por tempo indeterminado. O cantor precisou se afastar dos palcos porque sofre de crises de ansiedade. O Wesley Safadão não é o único artista a cancelar compromissos por esse motivo. Felizes ou não? Os cantores Lucas Lucco e Luísa Souza também já precisaram parar tudo por um tempo. Felizes ou não? O que é a ansiedade. Somente se a pessoa entender qual é o propósito disso na vida dela, ela vai sair e passar por cima dessa fase. E uma das melhores formas, eu acho que eu aprendi a lidar com isso, é conversando. Sabe, conversando com as pessoas que eu amo e conversando com as pessoas que eu confio. A ansiedade pode acontecer com os famosos ou com qualquer um de nós. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, coloca o Brasil no topo da lista de diagnósticos do transtorno. Um em cada quatro brasileiros sofre ou já sofreu de ansiedade. A ansiedade é gerada por uma descarga de adrenalina promovida pelo cérebro. Isso acontece quando a mente está constantemente em alerta. A crise começa geralmente com um frio na barriga, segue com a respiração mais curta e coração disparado. As mãos podem tremer ou formigar e ter um suar gelado. Em seguida, a pessoa perde o controle emocional e se desespera. Por exemplo, vamos lá, atravessa uma rua e você vê que um carro, quando você está no meio da rua, vai te atropelar. Você sai correndo. Às vezes você nem percebe o que você fez e você fez. Todo mundo já passou por situações como essas. Imagina a pessoa que está do além, sem perigo nenhum, está lá sentada, às vezes, no sofá de casa, e de repente começa a ter taquicardia, começa a ter aquela agonia, como se ela fosse aquela pessoa que vai atravessar a rua. Esse é o limite entre o que é ansiedade natural e normal e ansiedade como doença. Segundo a psicóloga, normalmente, artistas de outras profissões com muita exposição ao público tem mais facilidade em desencadear crises pela pressão do julgamento. O negócio é respirar fundo. Eu vou dar um macetinho aqui para os telespectadores, que costuma funcionar e muito bem, tá? Você começa a contar de 100 para zero. Respira tranquilo e vai focando na contagem regressiva. Geralmente, quando você chega ali pelo número, nem vou dizer que número, mas quando você chega no número baixo, assim, já passou. Então a dica é contar de 100 até chegar ao zero para dar aquela acalmada, colocar a coisa no lugar. Então a dica é contar de 100 até chegar ao zero. Então a dica é contar de 100 até chegar ao zero. Então a dica é contar de 100 até chegar ao zero. Obrigado.